Boa noite. A Polícia Federal transferiu hoje de Fortaleza para o Recife o humorista Mussão. Ele está preso desde ontem e é suspeito de participar de uma rede de pedofilia na internet. Uma chegada às escondidas. A Polícia Federal preservou ao máximo a imagem do humorista. Escoltado por três agentes, Mussão desembarcou no Recife pouco antes das nove horas da manhã. O humorista veio de Fortaleza em um voo comercial e desembarcou pela porta de trás da aeronave. Quatro policiais receberam Mussão e despistaram a imprensa para sair do aeroporto. Rodrigo Emerenciano, o Mussão, foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal no Recife e prestou depoimento durante toda a manhã. Ontem, uma operação internacional desmascarou um grupo de 160 internautas que compartilhavam cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Entre os suspeitos, 63 brasileiros. De acordo com a Polícia Federal, Mussão está preso porque é suspeito de participar também do grupo de pedofilia. A Polícia Federal informou também que ia apreender um computador, um iPad, um iPhone, CDs e DVDs que estavam com Mussão. Os equipamentos vão ser periciados. Aplausos Aplausos